Essa Maria Fumaça Se esse brigo não chega a tempo, vou perder meu casamento Atraca, atraca de carvão nessa lareira Esse fogão é que acelera essa banheira O padre é louco e bota outro em meu lugar Se chego tarde, não vou casar Eu perco a noiva e o jantar A moça não é nenhuma miss Mas é prendada e me faz feliz Seu pai é um próspero fazendeiro Não é que eu seja interesseiro Mas sempre é bom e aconselhável Unir o útil ao agradável Seu filho vai do chão O urinário no carvão Tem que o piramotação E eu nem sou desse vagão Mas que baita confusão Tem que o li alemão E pregado com o patrão Opa, opa, me passaram a mão Ah, vai lá ver essa banheira Se por acaso eu não casar Alguém vai ter que indenizar Esse expresso vai a trote Mas parece um pangaré Essa carroça é um jabuti com o jaminé Eu tenho pena de quem segue pra vagé Seu cobrador, cadê meu troco, por favor? Dá-lhe a pipa e manivela Passa o selo das canelas Seu maquinista eu vou tirar meu pai da porca Porque não joga esse museu no ferro velho E compra logo um trem moderno japonês No dia alegre do meu noivado Pedi a mão, tô emocionado A mãe da moça me garantiu É virgem, só que morou ou morreu? O pai falou, é carne de primeira Mas se abre a boca, só sai besteira Eu disse, fico com essa guria Só quero o mesmo pra tirar a cria Esse trem não era o teu E sazaram o pneu Mas cadê esse guria? Tá lá frio do xixi Deixa o pétil com tatu E foi alguém ligando o subário Vareitagem, me roubaram meu chapéu Chamou o homem do quartel Deu um jogo na mulher E fez pouquinho no meu pé Se por acaso eu não casar Alguém vai ter que indenizar E é o presidente dessa tal R.F.F.S.A 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 R.F.S.A 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 R.F.F.S.A Legenda por Sônia Ruberti